E aí, tudo bom? Beleza com vocês? Aqui é o Magno dos Mistérios, mais uma vez. Vem trazer informação e conhecimento para você que está aí do outro lado do meu vídeo. O meu contato é 515-51981-262208 E também o meu contato está aqui embaixo na descrição do vídeo ou no título do vídeo. Presta atenção. Porque estão colocando nos comentários qual é o meu contato. Sendo que o meu contato está aí tudo quebido. Eu tenho um TikTok e um Instagram chamado Magno dos Mistérios. Se gostar, dá uma espiada lá. Quem sabe tu gosta e... Dá um clique para seguir. Cara, está um calorão infernal aqui no Sul. Não é mais Porto Alegre, é Fórmula Alegre. É, terrível. Gente, para quem tiver interessado em ter uma renda extra ou uma renda fixa, eu estou dando o curso de tarô. O curso de tarô são duas aulas por semana em grupo no Telegram. As vagas são limitadas. Mais informação, chama no WhatsApp. É, isso aqui pode transformar a tua vida, tá? Pode mudar. Pode ser uma renda extra ou uma renda fixa. Tu não acredita? Paga para ver. Olha, esperto. Paga para ver que tu não vai te arrepender. Meu filho, tu está apurrando para lá a reglite. Cara, eu estou dentro do meu quarto porque está muito quente aqui. O ar está ligado. Até o ventilador circula no ar. Está muito quente. Mas, eu vou tentar lembrar o que eu ia falar, gente. Deixa eu tentar lembrar. Lembrei. Mas, eu vou falar dois assuntos. Existe a diferença de abertura de caminho numa encruzilhada e uma abertura de caminho dentro do tempo? Depende. Existe sim, tá? Se, por exemplo, para trabalhar com Exu, para fazer um trabalho de abertura de caminho, e chamar de ano. Vamos lá. Exu bará ou Exu e chamar de ano? Vai depender do teu ritual da onde eles querem que seja feito. Se eles disseram que iremos dar encruzilhada e é sempre bem melhor fazer na encruzilhada esse tipo de ritual, tá? Abertura de caminhos não tem como fazer na terreira. No meio dentro do tempo. Então, é bom fazer na encruzilhada para o Exu bará ou para o Exu e chamar de ano. É bom casar os dois, tá? Que um tem muita ligação com o outro. Exu bará e o Exu e chamar de ano. Na encruzilhada vai surgir um efeito bem melhor sobre a tua vida do que fizer no tempo. Geralmente, eles nem aceitam esse tipo de trabalho no tempo. Exu e chamar de ano. Até pode ser feita no tempo. Mas o bará para abrir teus caminhos tem que ter a representação ali da encruzilhada. É muito importante isso. E faz parte do ritual. Fazer na encruzilhada. Isso é para alertar algumas pessoas aí. E outra coisa que eu vou alertar. Dei uma consulta essa semana e vi que a pessoa estava caída num golpe. Mas eu vou citar nomes, tá? fazendo o sentamento de Exu à distância. Sendo que a pessoa nem é de religião e não frequenta a casa de religião não desenvolve a religião. Por que que isso acontece? Vou explicar para vocês. São os vigaristas à picareta que a pessoa vai lá contratar trabalho. E aquele vigarista à picareta não tem mais o que argumentar para tirar dinheiro daquela pessoa e inventa. Ah, tu tem que sentar a tua pombogira tu tem que sentar o teu Exu tem que fazer isso aquilo, aquilo outro. Isso é uma grande diferença quem é da religião. e quem não é? Quer sentar teu Exu quer sentar teu Pombogira primeiro passa pra frequentar uma casa não chegar lá um magista ou uma mãe de santo qualquer aí uma vigarista e dizer que tem que sentar teu Exu outra pombogira pior meu que eu saiba é um casal, tá? Não duas pombogiras é um casal que se senta não duas mulheres é depois pode até sentar mais mas o primeiro são os frenteiros e deram duas mulheres como frenteiro à distância sendo que a pessoa não é da religião não frequenta a religião não desenvolve espírito nenhum procurou pra ser pra fazer trabalho aí essa mãe de santo da magista sei lá quem é não interessa saber sentou as pombogiras da menina sendo que a menina mora em outro país inventou um monte de história pra tirar dinheiro pra tirar dinheiro da menina quando não tinha mais o que inventar falou que tinha que sentar usa a chutela duas pombogiras primeiro sentou uma depois sentou outra por que que a menina aceitou ao desespero ai e a falta de conhecimento se não se faz isso totalmente errado totalmente fora de contexto fora de fundamento fora de raiz um Exu pra ser santo ele tem que ter chegado na terra ele já tá desenvolvido por um bom tempo ele tem que responder a pessoa tem que estar presente tu pode sentar teu Exu olha o SF vai estar em religião agora mas eu quero sentar um Exu de cara porque eu quero que ele me ajude se souber quem é teu Exu beleza desde que tu cuide mas aí pra te cuidar tu tem que ter o amparo daquele Magista que fez o sentamento teu Exu aí sim caso contrário cara é difícil por exemplo Magista fulano de tal o rapaz procurou ele aí descobriu ali que é o Exu ó o Exu do cara da mãe de santo do pai de santo chegou na terra e falou teu Exu é fulano e confirmou beleza pode sentar pra ajudar pra ajudar aquela pessoa a ganhar dinheiro mas essa pessoa tem que vir aonde tá o Magista pra fazer isso pra sentar o Exu e vir também cuidar do Exu dele o Exu de cada um é de sua responsabilidade mas agora de país pra país sem nenhuma certeza de quem é o Exu sem nenhum desenvolvimento cara é complicado é bem complicado se a pessoa não é da religião não se faz porque em vez de ajudar aquela pessoa ali é claro a intenção não era ajudar a intenção era tirar dinheiro comer dinheiro da pessoa ligarice 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 isso vai deixar um pouco ditado sabe gente eu vejo essas barbaridades aí e eu fico estressado estressado se a pessoa chegasse ao Mago eu queria sentar meu Exu pra me ajudar na minha vida tá vamos ver quem é teu Exu vamos descobrir vamos investigar e depois tu começa a frequentar aqui a gente vai cuidar deles e vamos ver agora se a pessoa não é da religião se a pessoa não quer a religião se a pessoa só contrata trabalho da religião a pessoa não quer se envolver na religião pra que sentar Exu que tu nem sabe quem é o Exu então gente eu até vou parar por aqui que isso já tá me estressando muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo forte abraço e muito beijo fui fui tchau tchau